Em sessão solene, o Congresso Nacional deu início ao ano legislativo com discursos dos chefes de poderes que mais pareciam desabafo. O presidente Bolsonaro chamou atenção para a liberdade de imprensa, que nós já sabemos estará ameaçada pelo candidato do PT que publicamente defende a regulação da mídia e da internet, o que não é admissível em um país democrático. E mesmo assim, vídeos publicados na internet mostram descondenado, livre, leve e solto, propagando o ataque à nossa inteligência. Não sabemos o que é pior, hein? A fala dele ou os ouvidos tapados dos parlamentares. Depois de hoje, os presidentes de poderes não terão mais desculpas, aspas para Bolsonaro. Não deixem ninguém regular a mídia ou revogar as reformas já aprovadas, fecha aspas? Sim, porque tem mais absurdos. A reforma trabalhista já aprovada no Congresso é pauta nos discursos do infeliz. Arthur Lira, presidente da Câmara, garantiu em sua fala que o que já foi aprovado na Casa será mantido. Ufa! Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou muito. O discurso dele foi o mais longo e não disse nada. Aliás, a expectativa do brasileiro é saber se ele manterá a mesma postura este ano em não atender, como servidor, os anseios da população. Já o presidente do STF, vocês já sabem o que pensa e como ele age. O seu colega Alexandre de Moraes enviou a Aras notícia crime contra Bolsonaro por ausência em depoimento. O ministro deu prazo de 15 dias para o procurador da República se manifestar. Amigos, respirem fundo porque esse ano a temperatura estará alta em Brasília. Isso porque o calendário de trabalho será curto até julho em razão das campanhas políticas.